Boa noite a todos. Vamos dar início a nossa conferência de ensinamento do nosso décimo seminário interno, o TVGHS. Quero convidar para ocupar o lugar de conferencista a professora Patrícia Marino. Seja muito bem-vinda. Antes de passar a palavra para a polícia, quero agradecer a certeza de todos. Esse é um momento bem especial para a gente, porque o tempo é bastante atual. Quero desejar a todos boa conferência. Patrícia, seja bem-vinda. A polícia é minha amiga há algum tempo e a gente está se conhecendo hoje, essencialmente. Então, é um dia muito especial de várias formas. Muito bem-vinda, fique à vontade. A URFFP é sua. Muito obrigada. Boa noite a todas, todos e todes. É uma alegria mesmo aqui, uma honra estar aqui. Eu gostaria, antes de começar, para vocês terem uma ideia, eu prefiro isso aqui. A gente vai ter um problema muito grande. Então, eu prometo não demorar tanto, né? Mas eu gostaria especialmente de agradecer uma amiga muito querida, com quem eu trabalho já. A gente já se conhece há muito tempo, virtualmente. Tivemos o prazer hoje, né? De nos abraçar, depois de tanta parceria. Não sei se você sabe, não sei se a professora Cláudia comentou com vocês, também com a professora discreta. A gente, estamos organizando um livro lindo, 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 sem falsa modéstia, que vai sair ano que vem. Organizado por mim e por ela, pelo professor Stuma de Schwarz, sobre um livro que se chama Independência e a Identidade Tia Pra Quem. Tem capítulos com historiadores e historiadoras muito queridos e historiadores. A Mara Moira também está participando desse livro. Temos indígenas, mulher trans, como a Mara Moira, que vai falar sobre... A gente quer fazer uma discussão sobre como é que a gente pode pensar um novo Estado brasileiro com tanta falta de liberdade, que eu acho que são temas que nos atravessam, sobretudo nesses dias atuais. Então, a gente acha que... E a contribuição da professora Cláudia é fundamental para essa etapa. E isso também vai virar os seminários. Enfim, vai virar uma coisa, né, Cláudia? Cláudia é parceira das mais queridos. Então, um beijo e beijo para você. Minha amiga sempre muito. Cláudia é uma historiadora muito competente, porque é uma amiga muito querida. Além disso, eu gostaria de agradecer aqui, muito especialmente, a Silvia, que muito gentilmente, hoje, lidou com... 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 aquelas questões inconderáveis da vida, erros, anelhos, com os quais algumas pessoas sabem lidar de maneira elegante como ela, e outras lidam de maneira espalhafatosa como eu. e, de qualquer forma, sinta muito obrigada. Você é um doce de pessoa muito querida. Ele diz também muito obrigada pelo carinho, pela... né, pela possibilidade de uma mãe solo trabalhar, circular, trazer seu filho, né, na universidade. uma das questões com as quais eu vivo muito diretamente, nos últimos anos, sobretudo, depois que eu tive a sorte de ter leitinho, leitinho, que é constrangido. Claro, uma mulher essa, né, quem não quer... é trabalhar para a redução das assimetrias de gênero dentro da universidade em vários lugares, né, a gente que é mãe, a gente que é mulher, mulher trans, ou mulher... enfim, a gente que lida com esses, essas violências que essas assimetrias nos colocam em lugares muito desagradáveis, às vezes. Então, um dos meus compromissos de vida, né, os meus compromissos políticos, eu sou uma explicadora filhada, empatia do político, militante, muito militante, e é justamente pensar a construção daquilo que a gente tive a sorte de fazer agora, nos últimos dois anos na UFOP, que se chama Rede Andorinhas, uma série de políticas públicas, eu sou empachadora também da Fair Team Science, somos todas cientistas mulheres com filhos, monoparentais ou não, de família, para quem não sabe, a família monoparental é quando nós, mulheres, somos ou a única pessoa da casa, responsável pelo filho ou filhas, ou filhos, ou somos a pessoa de referência de acordo com o plano nacional de amostragem do auxiliar. O que significa nós mantemos a casa, o que nesse país é extremamente desigual, extremamente atacado nos últimos anos, extremamente comparido, isso se tornou muito mais radical, muito mais grave nos últimos tempos, sobretudo, desde 1 de janeiro, de 2019. Então, é um compromisso, é um compromisso de, assim como, o que eu venho aqui apresentar para vocês, eu estou, é uma mistura de dois outros livros, um já está pronto, o outro ainda, à medida das minhas possibilidades, e elas são pequenas, eu confesso, eu estou escrevendo com muita demora, eu, a Cláudia sabe, eu sou uma pesquisadora que atraso muito nas entregas, eu vive um dia com o meu atraso, é uma coisa impressionante, as pessoas quando me convidam para as coisas, elas perguntam, vai pegar no dia, eu digo, rapaz, eu já não tenho caro, eu já estou com você, eu já vi a noite, mas enfim, a proposta do que eu vou falar aqui para vocês hoje é simples, né? É uma, como eu disse, ela é uma intersecção de dois livros que diz respeito ao negacionismo histórico, ao mesmo tempo que diz respeito sobre a independência, as independências do Brasil, vai? O título é A Sudestilização da História e a Nacionalização do Seu Conselho. Já tem duas provocações aqui nesse título, vai? E ao longo da minha apresentação, como vocês poderão ver, essas provocações só vão piorar, porque elas deixam de estar no nível deixando de ser provocações e elas serão críticas muito muito precisas, né? Sobre algo que a gente vê, algo que é muito naturalizado, né? Nesse país. Bom, então, vamos lá, né? A subestimização da História do Brasil, considerar como nacional acontecimentos que eu comprei a noite de Janeiro e em São Paulo, é um dos capítulos do livro que eu escrevi, como eu disse, chamado O Bolsonaroismo Eterno, que será provocada uma que vem pela editora Contra Comente, uma editora que fica em São Paulo, né? Não é segredo que o bolsonarismo e as figuras que o apoiam juridicamente, econômica, social, intelectualmente, têm por objetivo descrever a história e a geopolítica brasileira de acordo com seus próprios interesses por meio de revisionismos ideológicos. Revisionismo ideológico, aqui já quero fazer uma assunção, é diferente, não é, já é uma assunção, ele é diferente do revisionismo. como revisionismo. Há um equívoco grande quando a gente ocupa a esquerda pública e trata a lei nacionismo como revisionismo. Revisionismo é aquilo que qualquer pesquisador e qualquer objeto faz, é a primeira etapa de qualquer pesquisa em nível de trabalho, de conclusão de curso, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, qualquer pesquisa que seja. Revisionismo ideológico é um conceito da historiadora americana chamada Deborah Lindstedt, que é professora hoje em Henry e ela foi, é a historiadora que foi processada por um negacionista profissional, histórico profissional chamado David Aden e foi a historiadora que deu origem então ao livro, não é, cuja tradição em português é a negação e tem também o filme com o mesmo nome. Quem não assistiu está muito disponível no YouTube e é facilmente possível, né, assistindo. Bom, e aí, como eu disse, de acordo com os próprios interesses, então, o bolsonarismo quer mudar não só a história do Brasil, mas como também a geopolítica brasileira, né, por meio de revisionismos ideológicos e negacionismos históricos com uma governamentalidade de extrema direito, né, o que é governamentalidade? Essa governamentalidade bolsonarista, portanto, é um conjunto de instituições, procedimentos, análises e táticas políticas que adquirem sentido e forma quando articuladas pelo negacionismo histórico, né, essa ideia, esse argumento, essa tese, eu e o Alexandre, querido Alexandre Avelar, nós desenvolvemos e publicamos um ativo muito embrionário na revista Cult, em outubro de 2020 e, mais recentemente, na introdução de um dossiê que nós organizamos e nós escrevemos essa introdução sem falsa modéstia, é uma introdução muito massa, convido vocês, né, a ler, é um trabalho muito grande de pesquisa, de pintura, a gente tem que tomar piáus de racionismos em várias localidades, inclusive no Japão, então a gente tem, a gente foi um trabalho de muito tempo e que, não é, eu tenho muito orgulho de ter participado com eles e ter colaborado com eles, não é? Bom, mas eu estou falando de outra coisa, mas eu quero deixar muito claro aqui para vocês que o argumento central dessa minha apresentação é que a longeva resiliência do bolsonarismo, ela deve ser compreendida não na sua inabalável base de apoio político. A gente viu que apesar de tanto crime de responsabilidade comprovado, apesar das inúmeras agressões, violências de toda sorte, dos negacionismos reiterados na esfera pública, essa base política do atual presidente. Ela se mantém inabalável quando não cresce, não é? Ela consegue crescer. Bom, então, o argumento é que a gente deve entender essa longeva resiliência do bolsonarismo, não só como uma, quando eu digo governamentalidade política, estou querendo dizer que é uma forma de viver e é uma forma de pensar o mundo e o futuro. É um projeto de vida que ele apresenta, ela não deve ser pensada na sua base dos acordos, mas no campo que se diz oposição ao regime bolsonarismo. É um argumento, vamos ver se eu consigo provar isso, um argumento. O que eu queria dizer? Então, aqui, propondo para vocês que a gente vai entender muito mais e melhor o bolsonarismo quando a gente não se concentra em quem o apoia. Em quem o apoia, a gente já tem uma fortuna crítica bastante considerável e que eu acho que ela dá conta disso. O que a gente não tem é uma fortuna crítica, são estudos que dizem, que trabalham, que pesquisem, que façam pesquisas no campo de oposição ao regime bolsonarismo. Por que eu estou fazendo isso? De onde eu estou tirando isso? Meu ponto de partida então para essa apresentação, ele se dá em um discurso do Humberto Eco, realizado em 24 de abril de 1995 na Universidade de Colômbia em Nova Iorque. O Humberto Eco chamou essa sua conferência de por fascismo. O fascismo eterno. E ele diz, estou citando, hoje na Itália, tem gente que diz que a guerra de liberação foi um trágico período de divisão e que precisamos agora de uma reconciliação nacional. A recordação daqueles anos terríveis deveria ser repudida, mas a repressão provoca violência. se a reconciliação significa compaixão e respeito por todos aqueles que lutaram sua guerra de boa fé e juízo em milívio, eles dizem, bom, eu estava lutando por aquilo que eu havia lutado. Perdoar, no entanto, não significa esquecer. Posso até admitir que Aishman, Aishman que elaborou a solução final, que acabou, enfim, não sei se vocês querem saber, que se não souber também não vai de problema. O Aishman ele alamora a solução final, responsável pela criação das câmaras de gás e que, portanto, estepinavam com os judeus sinceros. Então, ele diz, posso até admitir que Aishman acreditava sinceramente em sua missão, mas não posso dizer, ok, volte e faça tudo de novo. Estamos aqui para recordar o que aconteceu e para declarar sobrevivente que eles não podem repetir o que fizeram. E aí, a questão que pega no meu argumento, que pega no meu sentido é que é isso. Huberto Eco pergunta, mas quem são eles? Quem são os Bolsonaro? Como que a gente pode pensar esse Bolsonaro? Ao final da conferência, Huberto Eco formou um problema extremamente importante do ponto de vista histórico, historiográfico e político portanto? Ele diz, o urfascismo ainda está ao nosso redor, às vezes, em trajes civis. O urfascismo pode voltar sobre as festas mais inocentes. Fecha aspas. Bom, e aí, meu argumento central, depois de 15 minutos, que eu estou categorizando para tentar, o argumento central, é que a governamentalidade negacionista do bolsonarismo, portanto, uma força política e um modo de viver da extrema-direita, alimenta a sua longeva resiliência porque tem um repertório comum em práticas e discursos da oposição. Por vista da história e da historiografia, a subestimização da história e a nacionalização do seu consumo tem um repertório comum com o resquisionismo ideológico como centro da tática da governamentalidade negacionista. O bolsonarismo. Para tanto, esta apresentação será dividida em três partes. Estou pensando aqui para fechar o meu aluno. O que eu quero dizer é o seguinte, o bolsonarismo tem uma resiliência muito grande porque no campo da esquerda se pensa em que é oposição a ele, você tem grupos que se dizem progressistas de esquerda mas que na prática que fazem práticas bolsonaristas no dia a dia e não só no dia a dia. Do ponto de vista da história e da historiografia nós temos grupos historiográficos que se dizem de oposição e que se dizem críticos ao revisionismo ideológico do bolsonarismo negacionista mas que fazem esse negacionismo também. Bom, então eu vou dividir aqui muito rapidamente em três pontos. A primeira, a história regional na história nacional que faz um sentido começar por isso. O segundo ponto é a produção circulação e o consumo no livro didático histórico e o terceiro ponto é a cultura da história do bicentenário do 7 de setembro. Para quem não sabe eu sou especialista em história na Bahia. e o outro livrinho que eu falei que vai sair agora no começo de um ano além do livro para a Cláudia ele diz respeito à independência às lutas pela independência do Brasil. E o argumento é de que se a gente tem no 7 de setembro o seu ponto de batida a gente jamais tem no 7 de setembro o seu ponto de chegada. saber quando as crises que deflagram o horizonte de expectativa de ruptura com Portugal saber quando ela se torna irreversível é uma das principais questões que o historiador e a historiadora devem se deparar. Eu mostro que aquilo durante muitas lutas isso ocorre a partir do 2 de julho de 1823 na Bahia porque pela simples razão de que Pedrinho I já tinha adesão de Minas Gerais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Portanto cabia razão pela qual após o conflito no Rio de Janeiro Portugal concentra todas as suas forças militares pesadas em terra e mar na Bahia porque a Bahia continua sendo o maior exportador desculpa importador a Bahia continua sendo a província que mais opera o tráfico de pessoas escravizadas. Controlar as duas maiores regiões portanto desse imperio desse território do Brasil nos anos da independência é o que vai garantir que essa luta se torne se torne irreversível. mas ela durou até 25 durou até 25 porque o próprio vídeo aqui muito bem feito nós ainda que eu tenho um ou dois tempados se vocês me permitem mas eu vou fazer o outro da minha apresentação e foi muito bom muito maravilhoso as lutas havia vários projetos que estavam naquele momento portanto o 7 de setembro como um projeto de uma monarquia centralizadora constitucional escravista é a nossa primeira grande derrota ou se a gente quiser cometer um anacronismo que as vezes ele não é o maior pecado do historiador o maior pecado do historiador é ser negacionista o anacronismo tem inclusive um dossiê recentemente na entrevista de história da historiografia discutir o anacronismo eu aconselho faz muito bem e a gente não pode medir que nem o sábado se a gente quer discutir a gente não pode sobre esse guarda-chuva nos exigir certas responsabilidades como por exemplo chamar bandeirantes de genocida porque eles eram genocídos e também tem uma questão que eu quero dizer antes de voltar para o meu texto que é a história do direito a história da justiça já resolveu esse dilema eles dizem há um princípio no direito que diz o princípio da irremitibilidade penal significa o seguinte não é porque só há um crime quando há uma lei que o defina como tal vários abolicionistas penais dizem por sua vez bom mas por que não tem uma lei que defina o crime que o crime não aconteceu a gente também como historiador ou historiadora não poderia surgir que não aconteceu nada nos processos de colonização no genocídio da população a quênia e assim uma série de outros o próprio tráfico de transagrântico de pessoas espalizadas como genocídio é a gente está nesse dilema hoje atualmente é genocídio não é genocídio é pacífico não é pacífico é só depois a gente pode voltar mas enfim o que é uma história regional eu disse para vocês sou especialista em história na Bahia cadeira de Bahia no Bahia 2.9 da minha no departamento de história um concurso pelo qual eu entrei na universidade pública em São Paulo e 14 quase 13 anos e essa é uma discussão que eu acho que é muito apontal nos tempos que a gente está de novo a história regional ela é antes de tudo uma história subversiva uma vez seu horizonte de pesquisa compreende episódios fora do centro de poder não para preencher uma lacuna mas para contemplar problemas em toda a sua compreensão vou dar alguns exemplos aqui para vocês e como podemos definir o tanto espaço ou região além do centro de poder a resposta vai entender o tipo de pergunta que se faz por exemplo se estamos querendo entender a colonização portuguesa no Brasil o território no Brasil é necessário perceber que a atuação portuguesa que a atuação portuguesa foi um desdobramento de uma série de transformações que aconteceram nesse mesmo período na Europa isso é uma tese da minha que é uma tese do Fernando de António Global que todo mundo aqui de alguma maneira já deve ter passado pelos trabalhos dele que essa tese em especial foi publicada em 1985 ao mesmo tempo em que era proibido o trabalho de pessoas escravizadas de indígenas escravizados na América de chineses na Ásia e fortemente para chinês na Ásia e de africanos na Europa o tráfico de pessoas escravizadas vítreas das colônias portuguesas na África era fortemente implementado por meio das companhias monopolistas o que significa o seguinte se a gente faz o recorte da localidade ela não é uma história em si mesma ela é uma história relacional ela sempre está em relação a outra região a outra região localidade olhando-se isoladamente cada localidade não se percebe que essa era uma política geral como objetivo de regular os fluxos de mão de obra em todo o império português de forma a potencializar os lucros dos tráficos de pessoas escravizadas esses dois exemplos são carros da história da disciplina Bahia 1 e história do Brasil 1 e eles demonstram que nenhum acontecimento histórico nasce como história regional ou local é a nossa visão que seleciona e hierarquiza os episódios definindo o lugar que eles terão na nossa compreensão do passado no entanto essa perspectiva relacional de uma história regional de uma história local local de uma história localizada de uma história situada nos termos de Dona Halle está longe de predominar nas narrativas da história nacional quando analisamos os conteúdos históricos dos livros didáticos a situação é de quase completo silenciamento mesmo que certas localidades do tempo híbrido fossem determinantes para o centro de poder como por exemplo é o caso da capitania da Bahia que foi sede do início penal desde de 1548 e 49 e cujo poder estracolou e muito sua espacialidade até meados do século de 10 chama atenção para os acontecimentos estados da categoria superior na história nacional na narrativa patriarca como por exemplo a Inconfidência Mineira a Inconfidência Carioca a Inconfidência Mineira de 1789 a Inconfidência Carioca de 1701 94 a Conjugação de 1798 a Revolução Preto-Vulcana de 1817 por exemplo mas isso não ocorreu por acaso há uma razão política nesse processo de inclusão dessas quatro Inconfidências ou Conjugações quando a história regional local localizada situada repito é mobilizada para justificar um acontecimento histórico dotado de possibilidades como por exemplo a Independência do Brasil como que é um tema fundador e essas revoltas elas são situadas nos livros dináticos como um crescendo de tomada de consciência que obrigatoriamente desembocou no século de 1788 e um trabalho sobre a cultura de história da independência do Brasil do Brasil o João Paulo que é a vida do Pimenta esse trabalho de 2014 com uma série que é um conjunto de seis orientantes e orientantes cujo nome eu não vou dar um co-op todo porque realmente é muito grande temos a seguinte afirmação abre o aspas o episódio de dependência do Brasil se faz presente nos livros didáticos na menção a vários temas menores vou repetir a menção a vários temas menores por exemplo a vida da corte a abertura dos portos o governo de Dom João no Rio de Janeiro a revolução pernambucana de 1817 e a revolução do povo por exemplo de 1820 mas sempre em observância há contextos históricos espaciais e temporais mais amplos os que também estaca-se que nesse mesmo artigo de 2014 que dos livros analisados pelo professor Pimenta 80% fazem referência explícita ao termo guerras de independência e aí ele diz o que seja uma concepção também multiregional do tema e vários o aprofundam o que ele está querendo mostrar o seguinte os livros didáticos então tem o 7 de setembro mas o 7 de setembro ele é tocado de historicidade a partir daquilo que ele considera como termos menores como por exemplo a revolução pernambucana de 1817 e aí ele continua continua na situação a independência mostra que há uma dimensão nacional na cultura de história brasileira há uma tendência no 7 de setembro que ele chama de independência há uma tendência a unificação dessas formas e temas no interior de um mesmo país resultado de emergência de memórias e identidades é por isso que aqui no ativo cultura de história é tratada não singular contudo uma homogeneidade apenas relativa e parcial do fenômeno também vou te mostrar também há dimensões regionais nessa cultura de história com variações a depender dos diferentes modos de contar evocar silenciar conteúdos da história coletiva característicos de cada quadrante espacial dessa unidade nacional sem contudo romper com a unidade que a enorva quer dizer que o 7 de setembro confere a unidade a eventos que ocorrem por exemplo chamada revolução pretensitona de 1817 e que até o momento nenhum estudador e nenhuma estudadora diz que não foi uma revolução depois da que te volta vou continuar a situação é importante melhor o momento as limitações do presente estúdio estúdio dele claro quanto a esse ponto são explícitas uma parte dos materiais e livros que ele analisou refere-se primordialmente a central e sua atenção outros porém são de alcance claramente nacional o que permite um estabelecimento de mediações entre as esferas micro e macro históricas constitutivas quando a gente vai analisar os livros a gente percebe que 86% dos livros analisados eles foram produzidos escritos por historiadores e historiadoras de São Paulo o restante portanto 14% eles foram feitos por historiadores e historiadores de outras localidades porém apesar de você ter uma predominância da escrita da história e da produção do livro didático em São Paulo não há problema de acordo com essa metodologia de análise de que São Paulo tenha uma dimensão nacional vou apelos continua a situação no entanto fica divertido é possível que a expansão dessa base física para materiais regionalmente mais circonscritos a outros estados como o Brasil como Pará Maranhão Quetambuco Bahia Minas Gerais Rio de Janeiro Rio Grande do Sul por exemplo nos mostras variações capazes de redefinir o fenômeno geral ou seja está dizendo o próprio historiador cujo artigo é maravilhoso eu recomendo inclusive por suas limitações ele diz olha 86% dos mil analisados eles são paulistas certamente se tivesse posicionamento dessa magnitude feitos elaborados escritos por escurreadores e escurreadoras de que o Estado a conclusão seria outra mas não tem problema a gente não tem a mesma conclusão bom continuar então foi a independência do Brasil um processo histórico cheio de nuances regionais e locais capazes de negar a posteridade um leque de limões quando a gente tem a narrativa operada por outras outros historiadores de outras localidades isso não é histórico isso é considerado memória que como a gente sabe como historiadores e historiadoras são representações do real de natureza distintas ainda que dialogue histórico e memória dialogue constantemente elas não têm a mesma matéria elas operam em outra dimensão continuando o meu argumento as grandes universidades em São Paulo não tem matérias específicas obrigatórias sobre a história de São Paulo em território paulista você não tem nenhuma universidade no Estado de São Paulo que tenha como nós temos na Bahia a disciplina Bahia 1 Bahia 2 Bahia 3 Bahia 4 por quê? só tem história de São Paulo vou contar aqui uma por favor quando eu fazia eu fiz dizem que eu sou espiana eu sou espiana eu sou espiana a mais rebelde que existe eu entrei eu sou espiana quando eu fui fazer quando eu entrei o meu Estado eu fui fazer uma disciplina com uma estudiadora que eu amo todas as coisas então assim alguém vai dar um dia um pouquinho um pouquinho eu vou falar uma aula que ela aqui e ela é a disciplina ela é muito querida eu de fato gosto um pouco disciplina é história e historiografia de São Paulo eu fiquei chocada porque vou assim vou ver não tem na graduação mas tem na pós maravilhoso pergunto pra ela estava fazendo um seminário sobre o jornal que li e gosto muito o esconde de polícia e aí eu perguntei pra ela um plano e disse uma coisa por que na graduação não tem histórias que eu levo aqui em São Paulo porque ele está bem importante ela me falou e disse assim tá triste porque a história e a historiografia de São Paulo é história e a historiografia do não tem eu gosto das pessoas para dar sinceridade é uma coisa que eu acho que é interessante e naquele momento meu objeto começou a ficar muito claro sobretudo quando eu estava estudando no doutorário no mestrado a congeneração baiana portanto uma história regional de acordo com os próximos na historiografia brasileira de grande história regional quase uma memória eu estava fazendo de acordo com inclusive com a outra anteriora que eu citei e isso é uma questão para mim como é que você lida nesse espaço nessa localidade com um evento que é considerado menor que é considerado subsidiário de ouro quer dizer a congeneração baiana nessa perspectiva ela só tem sentido se ela está antes de 77 do 7 de setembro bom essa é uma situação então portanto não há a disciplina história de São Paulo vamos lá São Paulo 1 São Paulo 2 até porque São Paulo 1 há controvérsas de turismo é só piada essa é uma situação bem distinta quer dizer São Paulo 6 também a gente está vendo isso vai sobrar né imagina olha isso a vida no Brasil tem um meme que diz que a vida do grande não é fácil mas a vida do brasileiro e da brasileira é insuportável imagina os paulistas todos aqueles orgulhosos do interditismo tem um pacílio que eu estou comprando tem hora que a gente não sabe nem para quem torce se está a história para a historiografia ou se está curioso é uma complicação lógico que a gente torce para a democracia não é não você foi para uma piada de mau gosto mas enfim eu era cara que eu fico bom estou na metade já vocês veem olha tem muita coisa ali que é uma dela também vocês vão ver os números vocês vão ver os números eu gosto muito né eu gosto muito essa é uma situação então bem distinta da maior parte das universidades em outros estados vamos ver como é que eles pensam então né nas disciplinas em outros estados é uma coisa impressionante no Paraná veja no Paraná Rio Grande do Sul e Pertambuco as suas mais tradicionais universidades federais as mais antigas dedicam a formação dos futuros historiadores e historiadoras pelo menos uma disciplina obrigatória de história do Paraná história do Rio Grande do Sul e história de Pernambuco no Ceará e no Maranhão Ceará e Maranhão o número de disciplinas com esse teor ou seja história do Ceará história do Maranhão chega a três obrigatórias Ceará um Ceará dois para três Maranhão Maranhão Grão Pará e Maranhão um Maranhão dois Grão Pará e Maranhão dois Maranhão três gosto gosto demais a gente vai para a radicalização quando chega no Pará e na Bahia tem esses exemplos mais interessantes entre os pesquisados quatro disciplinas obrigatórias para um para dois para três para quatro Maranhão e Maranhão dois para a vida dedicadas a história e a historiografia por exemplo no Pará você tem história e historiografia da Amazônia história e historiografia da Bahia dois anos aprendendo história e historiografia da Amazônia história e historiografia da Bahia quantos anos aprendendo história do Brasil história do Brasil a mesma coisa quatro semestres com a exceção desse fenômeno é bastante significativo repara que nas universidades dos historiadores e as historiadoras que analisam temas do Brasil com o foco não gosto dessa palavra mas enfim o foco em outros estados que não São Paulo e Rio de Janeiro em Minas e Minas sejam tradicionalmente identificados como regionais algo que dificilmente acontece com o primeiro grupo alguém aqui já ouviu algum historiador regionalista que se chama desculpa algum historiador paulista que se chama de regionalista exceto comigo que eu chamo já viram? algum historiador aqui em Rio de Janeiro ou historiadora que se chama de regionalista? de Minas Gerais é chamada de... o Espírito Santo a gente nem vai tocar no assunto com todo respeito aos meus amigos porque ele é tadinho também já ouviu esse professor que está um pouco de Rio de Janeiro alguém já viu algum historiador ou historiadora de Espírito Santo que se chama de regionalista? já e ele está no sudeste história do Espírito Santo de acordo com alguns colegas inclusive ouvindo esse dedo de detalhe é uma história que começa no século XX aqui não tem história não tem história história do Rio de Janeiro história do Rio de Janeiro bom vamos lá vocês estão vendo que eu estou aprendendo muito depois eu vou fechar fazer esse dedo se eu não conseguir pode ao longo da história a sociedade estabeleceu e continua estabelecendo relações contraditórias com o Rio de Janeiro a gente já viu nas universidades a gente já viu como é o historiador que é dono do tema da independência pensa essas questões agora a gente vai ver no Rio de Janeiro ao longo da história a sociedade estabeleceu e continua estabelecendo relações contraditórias com o livro didático por se tratar de um instrumento eficaz de comunicação de produção e transmissão do conhecimento cujo uso é considerado indispensável para a cultura escolar a partir do século XX o livro didático é um objeto de múltiplas facetas e pode ser analisado enquanto produto cultural como uma mercadoria ligada ao mundo editorial e dentro da lógica do mercado capitalista como suporte de conhecimento de métodos de ensino de diversas disciplinas e matérias escolares e ainda como veículo de valores ideológicos e ou culturais elaborados a partir de relações do poder na última década paralelamente às análises sobre os conteúdos foram sendo oferecidas outras temáticas sobre o livro de história notadamente as relações entre as políticas públicas e a produção didática evidenciando o papel do Estado nas normatizações e controle da produção a dinâmica de fabricação desse produto passou por significativas mudanças nos últimos anos representando os últimos anos eu estou aqui me referindo a partir de 2013 precisamente representando projetos políticos em constantes disputas em relação a seleção dos conteúdos com posição narrativa abordagens apresentadas e fontes utilizadas na materialidade do próprio produto a gente tem uma produção que fala sobre isso eu mesmo tenho texto publicado eu vou aqui citar Cice Bintemun como a grande escolhadora do livro de idade quando a gente pode falar de Caíba do livro e conselho na Praia entre eles o Programa Nacional do livro de idade portanto PMD foi criado no ano de 1985 e aplicou um conjunto de políticas públicas do Estado destinadas a garantir de forma gratuita o acesso ao livro didático aos estudantes da educação básica como destacou Célia Cassiano a partir de 1996 o PMLD começou a avaliar os livros antes de um Estado comprar os e distribuídos desse modo por meio do PMD o Estado progressivamente passou a garantir a distribuição universal e gratuita do manual escolar das diversas disciplinas para os alunos da rede pública da educação fundamental do Brasil eu quero aqui eu só gostaria de saber de geração porque tem muita coisa mais tem muita não acho que dá tem muita tabela tem muita não mas eu vou destacar só algumas coisas a partir de 2004 a aquisição de livros didáticos estendeu-se a outras etapas em modalidades da educação básica por meio do programa nacional do livro didático para o ensino médio o PMLM e do programa nacional do livro didático para a valorização de jovens e adultos que é o PMLA este posteriormente transformado em PMLD EJA tais programas foram executados pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNVP que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação que é o BEMD os recursos que o sustentam proveem em sua maioria da cota federal da arrecadação do salário e educação o que eu estou falando do livro? porque eu quero que vocês vejam quem produz como o que se emprega e quem consome o que se produz e onde se produz repara em 2009 o montante de obras adquiridas para o ano de 2010 ultrapassou a marca dos 110 milhões de colunas segundo o FN o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação naquele ano o governo federal investiu 577 7,6 milhões de reais na compra de livros de idade para a educação da base e 112,8 milhões de reais na distribuição na entrega na circulação dessas obras para todo o país do Oiapoque ao Chuí por meio de pagamento empresa dos correios quem faz essa entrega são os correios a magnitude da estimativa referente ao custo dos programas de material didático para 2.011 cuja aquisição ocorre sempre no ano anterior é ainda mais impressionante o valor total chegou a 1 bilhão de reais beneficiando cerca de 37 milhões porque eu chamo atenção do ano 2 bilhões 37 milhões de alunos matriculados em mais de 180 148 mil escolas de ensino fundamental em grande segundo dados oficiários somente no ano de 2012 o governo federal comprou cerca de 40,8 milhões de livros de gatos para os anos do ensino primeiro fora a educação sua produção então é regionalmente concentrada quero que vocês vejam isso aqui quer ver? eu quero mostrar a partir de agora eu quero só que vocês vejam as cifras aqui nós temos os anos anos iniciais escola beneficiada alunos a quantidade de alunos beneficiados os números exemplares e os valores gastos isso aqui é para o ano de 2018 a gente está falando de uma cifra que chega a quase 1 bilhão e 500 milhões 232 mil 112 exemplares está falando de muito dinheiro muito dinheiro sua produção vejam vou repetir 1 bilhão e meio de gastos contra a compra de livros de gatos no Brasil no entanto sua produção é regionalmente para usar o tempo para as pessoas doas concentrada na seleção das coleções de gatos em 2010 8 editoras de São Paulo responderam por 84,2% da produção aprovada enquanto 3 de Curitiba ficaram com os restantes 15,8% talvez Curitiba explique muita coisa né o livro dinático tá lá bom os programas governamentais de aquisição de livro dinático tem enorme importância para o mercado editorial brasileiro né a cifra se justifica certo estimativas apontam que a indústria dos didáticos representa cerca de 54% da indústria nacional de livros de livros não só de dados o livro didático no Brasil ele é um mercado altamente lucrativo então repara no que grande a concentração do segmento tem-se do lado da demanda com quase que mandou um sonho que é o que? é o ensino fundamental por exemplo o ensino fundamental por exemplo o estado responde pela aquisição de aproximadamente 90% dos livros é um baita negócio vocês querem viajando façam o livro no dia dentro porque você faz o livro contrata professores professores no modo como é que chama? intermitentes um historiador do caso histórico o livro custa tanto e aí todos os milhares de exemplares os bilhões de exemplares não tem um único comprador você tem um comprador garantido que é quem o estado brasileiro que se encarrega inclusive da distribuição desses livros o estado ele compra e ele paga para que esse livro chegue o aluno que está lá no sertão ou lá numa cidade afastada do Pará vamos dizer assim o que significa isso? bom desde o início dos programas de livros de idade identificam-se sete editoras que foram parceiras constantes do MEP e ainda que estão Ática Editora Brasil Iberto FTV Nacional Sararda Cibreu mais recentemente isso a partir de 2015 2016 a editora moderna passou a integrar essa lista uma análise do período de 1998 a 2006 aponta que mais de 90% da compra do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação foram feitas de apenas 17 editores dessas 92% estão ressalvando até 2010 o novo aspecto passou a se destacar no cenário editorial de identidade passou-se da concentração de editores de origem familiar para o oligopórum dos grandes grupos empresariais sobretudo estrangeiros estou falando de editores que são transnacionais assim das 17 iniciais nós temos Abril que comprou a Ática a Ciprione que comprou a fundação Vitor Civita comprou não desculpa coopera junto a Santilana que é a moderna que controla tanto a moderna e a objetiva a Iberbe que comprou a editora nacional a FTT que comprou a Inteto a Ediouro que comprou a nova fronteira da geração editorial todas essas editoras que respondem por 22% da produção do livro didático brasileiro elas estão em sede em São Paulo e no Rio de Janeiro a impressão dos livros didáticos são elaborados por essas editoras e são como chamadas elas são impressas e gráficas do Rio de Janeiro em São Paulo quem é que produz esses livros antes da pandemia nenhum historiador ou historiadora de outras localidades que não fossem de São Paulo e do Rio de Janeiro eram chamados e contratados para escrever os livros didáticos razão pela qual a gente tem o seguinte o seguinte quadro não sei se dá pra ver bem os maiores os montantes dá pra ver? eu acho que essa peça aqui é o outro mas eu posso pular essa aqui é importante eu quero destacar eu não tenho mas eu quero destacar o seguinte deixa eu destacar pra vocês aqui eu quero chamar a atenção em algumas cifras então eu vou pegar a maior delas 367 milhões 646 mil 396 milações veja qual é a editora editora moderna vamos para o segundo maior número 240 milhões 887 mil 887 mil 985 editora FTV se vocês pegarem o valor gasto valor total a gente está falando aqui de 2020 portanto o atual se comparado se comparado com 2018 que foi a tabela do valor houve uma diminuição no domínio de compras porque ele recebeu o governo tão ruim que ele não se compromete nem com os acordos que ele faz capitalismo não consegue nem ser capitalista mas ele manteve você tem uma uma curva você tem uma média você tem uma uma concentração de um maior montante de dinheiro gasto com editoras de São Paulo e depois vem agora editoras do Rio de Janeiro a quantidade de títulos que são comprados dessas editoras é absolutamente desproporcional da quantidade de títulos comprados em outros editoras de outras localidades do Brasil isso tem implicações sérias sobre o que essas crianças as nossas crianças os nossos alunos meu filho meus filhos minha neta os alunos de vocês e a gente e você nós aprendemos na sala de aula na escola pública na escola privada do que nós ensinamos dentro da universidade e aquilo que nós pesquisamos você não vê material as pessoas não chamam historiadores e historiadoras de outra localidade para falar do setembro continuam reafirmando a predominância que segue essa lógica de produção paulista então são os paulistas que estão dizendo sobre o setembro de setembro são os cariocas que estão dizendo que eu respeito então você tem uma concentração de historiadores e historiadoras que acham por exemplo que a revolução da democracia de 1817 ela é bem renome que acham que outras lutas pela independência do Brasil e que mudam completamente o que se pensa sobre independência elas são algo no campo da memória a gente tem um apagamento uma negação um negacionismo dentro do nosso próprio campo sobre essas lutas e isso em todos os livros de elaboração histórica a gente tem na historiografia a gente tem na produção só no livro didático isso me parece inegável tá certo? vamos ver aqui a próxima acontece em vários níveis nós temos peraí que eu acho que eu estou perdido de danar essa aqui já foi a nova eu não sei essa aqui não bom os dúvidos eles são gritantes e o dúvidos das editoras a gente continua com a editora Moderna a FTB a Ática a Saraida a Ciprione e agora Positivo que entrou que é de Curitiba é bom dizer como as melhores as que respondem e as que detêm no 30% do mercado do livro de idade pra vocês ter olha essa aqui aquelas tabelas as tabelas anteriores eram do período do governo essa é a tabela que é do período atual a gente já vê até uma mudança estética a gente não consegue nem entender mas todos os dados estão na página do UFR de todos esses dados vocês podem baixar vocês podem comprovar eu posso passar essas tabelas para vocês na qual é é claro tem isso inclusive esse material não tem problema a minha última parte vai encerrar essa minha tábua então vamos para continuar o centenário do 7 de setembro de 1822 bom a análise dos negacionistas históricos antípico e ético mobilizados pelo atual presidente Jair Bolsonaro durante o seu governo demonstra que não basta o aniquilamento de centenas de milhares de pessoas como acontece com os comprovados genocídios das populações indígenas e nega processo acelerado no Brasil durante a pandemia tese da Rita Segar o aceleramento do genocídio ele pressupõe o aceleramento do negacionismo porque Rita Segar do Daniel Fernstein Israel Chami entendem o negacionismo como a última etapa do próprio genocídio negar algo como estar fora de algo faz parte inclusive da própria constituição do evento histórico pois a morte acelerada como destacou o sociólogo Daniel Fernstein que acabo de citar deve-se completar o espaço das representações simbólicas por meio de determinados modos de narrar e de representar a experiência do aniquilamento essas formas de elaboração devem gerar outros modos de articulação social entre as pessoas redefinindo identidades e reconfigurando imaginários históricos destituídos de intenção e conflitos sociais por exemplo como a importância da revolução pernilcana de 1817 no processo de independência ou a própria confederação do Equador de 1824 ou o 2 de julho de 1823 ou a luta do Rio Pará em Maranhão persistente até 1825 quando ainda tem a sequência a independência do Brasil de 1823 aqui eu vou pular bom eu quero só citar uma coisa já disse sobre o papel bom professora da rede pública de São Paulo Ana Barreto chama atenção para a mudança dos últimos livros didáticos realizados nos últimos dois anos olha que interessante isso que ao prestar o 7 de setembro propôs desmistificar independência e enfatizar as suas questões sociais e culturais do setembro ao longo dos últimos anos foi possível ir construindo um livro de idade o mais complexo que atende as demandas e debates na sociedade dos movimentos sociais para que o livro seja escrito no PMT é obrigatório que ele traga as questões sobre as lutas das mulheres dos indígenas senão que ele não é aprovado isso desde a época do governo do Rio bom as edomações são bem-vindas mas precisam ser dosadas ela diz sou professora há 36 anos e quando entrei no mercado historial percebi que não poderia fazer o livro exatamente o que fazia na sala de aula ela escreveu junto com Patrícia Ramos um livro excepcional que se chama Estudar História das Origens do Homem a Era Digital que é faz traditor do modelo e que foi aprovado no PMT mas que quando a gente vai analisar o processo de dependência do Brasil o livro de venda não está presente no livro didático uau e aí ela lenta o seguinte apesar do enorme controle que São Paulo faz no Rio de Janeiro em parte sobre a produção e a circulação desse livro didático que conta o histórico o livro Pátria em Pátria e livro dedicado à Unicidade Brasileira da Casa Eclética João Vieira de Almeida critica o império escravista brasileiro do século XIX e afirma que na independência os brancos se libertaram de Portugal para continuar escravizando os negros adivinhem qual a data de publicação desse livro esse livro foi publicado em 1899 portanto o que ela está querendo dizer com isso se há uma reiteração até hoje do século XVII como marca como ponto de chegada o ponto de partir na independência essa é uma opção política se pessoas de outras localidades continuam chamando historiadores e historiadores de São Paulo para suas localidades para apagarem negarem a importância das lutas nas demais localidades essa é uma escolha política porque desde o século XIX há quem mostrasse outras possibilidades de escrita dessa história porque desde desde tempos desde o primeiro português invadiu esse território há possibilidades de escrita dessa história com outros patadores e aqui eu vou voar eu já quero me dedicar para concluir quer dizer eu estou quase concluindo com uns 10 minutinhos é rápido há um episódio do Brasil Paralelo e faz todo sentido enquanto eu falava para amarrar no quarto capítulo independência ou morte da série Brasil a última cruzada produzida pela recém-desbonitizada Brasil Paralelo parabéns para Alexandre de Lombos acho que é não sei se você lembra um vídeo dele ele aparece antes de assumir essa época ele está contando um monte de plantação de maconha de papo de maconha quando eu vi aquilo eu falei esse sujeito tem futuro esse sujeito está estiloso esse sujeito vai chegar ao local bom enfim a partir daí então o que o Brasil Paralelo faz eles começam a falar com um pedro quase que na barriga da sua mãe né da meu cultivo e aí então né quando foi feito como ele se mexia na barriga de mamãe como foi a infância dele né período que ele veio primeiro a vinda para chegar nessa cidade linda na Rabadinho né sabe eu adoro portão né todos nós gostamos mas a gente ia chegar aqui né os de Pedrano chegar ao Brasil e aí ele vai até o fim da vida e quem narra esse episódio se chama Felipe Vaneiro não é um parente mas a vida é infância e ele afirma estou citando Bonifácio alertava na carta que o governo português visava impor um sistema visava não é não vou dizer impor um sistema de escravidão ao Brasil e completou dizendo que os paulistas é desculpa os paulistas estavam prontos a derramar a última gota do seu sangue e a sacrificar todas as suas posses para não perder o adorado país não o príncipe para o adorado o príncipe aí continua né estou destacando aqui que essas expressões eu quero chamar atenção para as expressões derramar sacrificar não perder e adorar o príncipe essas palavras demonstram a carta semântica do trecho porque ela traz né drama para a narrativa e busca evidenciar o protagonismo paulista né como o elo histórico geográfico escolhido por um príncipe português veja que a maneira como a gente narra os vídeos e tem contado a história eles estão faltando muito por que que eles fazem eles compram aquela aquela série americana é Six Minutes como é que chama 60 minutos é isso Six Minutes né é a multidinha né a gente sabe que a multidinha é um dia de governo na atual agora não né eles se monetizaram bom nesse vídeo a ênfase do leuísmo nacional é voltada a competícia ao perigo sendo assim observa-se uma referência de que ele foi o único responsável pelo processo do 7 de setembro com apoio da quarta de sua esposa Neoportina e seu ministro do reino dos negócios estrangeiros José Bonifácio assim como quem mais tomava a noção e iniciativa de nacionalismo brasileiro um outro narrador do Brasil Paralelo chamado Tomar Juliano Afipa tô citando do bem o primeiro uma figura limpa e não só para a história do Brasil mas também para a história do mundo todo já que dentro da nossa de nossa peculiaridade ou de nossas peculiaridades históricas foi quem proclamou a independência do Brasil bom e aí vem né o eu quero chamar atenção vou deixar daqui vou falar o músico eu quero chamar atenção para um projeto bastante importante então que foi elaborado por um de universidade Paulo chamado a gente está falando de uso né ele é chamado três vezes 22 1822 1922 e 2034 bom em uns materiais dados no âmbito do projeto chamado as mulheres do Brasil temos a seguinte interrupção não é publicar o cinco três vezes 22 são dados que interligam tempos e acontecimentos demarcados por relevância histórica alcançados 200 anos de formação de um estado nacional é certamente um relevante marco para produzir necessárias reflexões sobre sua trajetória constitutiva e sobre o que se alveja para o futuro no dia 7 de setembro de 1822 continua citando o Brasil declarou sua independência de Portugal iniciando um projeto de construção de uma sociedade com o bom ou mal politicamente mas sem conseguir morrer com todas as profundas raízes do seu passado colonial seu passado colonial por sinalizar pontos no tempo as datas podem ser preenchidas com as mais diferentes vivências e recordações revistas e seus significados questionadas em suas atribuições é nesse sentido que o projeto 332 constituído na biblioteca brasileira Vita e José Vida da Universidade de São Paulo parte das datas dos eventos com o objetivo de produzir conteúdos e iniciativas para estimular análise crítica em torno dos contextos das celebrações do bicentenário na independência do Brasil do centenário da semana de arte moderna de 1922 e da projeção para o futuro permeada em 1922 só para lembrar 22 também é a data de fundação do Partido Comunista no Brasil escolher a semana de arte moderna para completar esses 22 é uma opção política a gente pode ter escolhido é uma opção pensar a semana de arte moderna três vezes 22 um projeto que começa em 1822 e que se completa em 1822 o que é a semana de arte moderna nesse centenário se teve uma e teve uma fortuna crítica da semana de arte moderna e era interessante foi justamente foi desmistificar o caráter nacional de um evento concorrido em São Paulo seja como for quero chamar a atenção de uma coisa muito interessante os documentos cinéticos você tem aqui a elaboração da história das mulheres nesse existem vários exemplos vários materiais muito bem feitos não quero chamar a atenção para uma coisa no material didático paradidático sobre a história das mulheres você tem um homem escrevendo sobre a história dessas mulheres você é uma feminista muito radical só mas você não é a principal questão esse homem ele atende ele cita documentos e ele e eu como sou uma senhora chata a Anitta é uma feminista radical eu pensei que esse documento me interessa em especial porque eu sou especialista naquela história regional da Bahia sabe a tela e eu vou checar porque trata-se de uma lista de 186 mulheres então experimento você vê uma carta e a cor eu cogina para ela assinar o decreto da indiferença do Brasil eu não vou a carta nenhuma coisa de novo não quero ver vou no livro o autor não encontrei a carta quem souber nome esse autor como se diz a Bahia Bahia tem uma série essas artes quem souber nome você sabe não sei o que você viu qual foi aí a pessoa e você sabe quem foi qual que souber nome assim que eles estão o autor ele se chama Paulo Result olha Paulo Result é famoso na internet não é influência tipo de tudo ele tem obras maravilhosas não tipo Domitila a verdadeira história da Marquisa de Santos eu vi dois Dom Pedro a história não contada o homem revelado por cartas e documentos inéditos dois de quinze Dom Pedro IV a história não contada o homem revelado por cartas e documentos inéditos dois de dezesseis a criatividade não é que você faz Dona Leopoldina a história não contada a mulher que apetetou a independência do Brasil dois de quinze dois de quinze Domitila a verdadeira história da Marquisa de Santos dois de quinze dois de quinze diferente vem da gente que atrasa a entrega de trabalho mas enfim Mulheres do Brasil a história não contada dois de quinze dois de quinze Dom Pedro II a história não contada independência do Brasil adivinha mais do título a história do 2022 o que eu quero chamar a atenção é o seguinte o mesmo autor Paulo Pesut que eu acabei de falar para vocês é o autor que assina a todos os documentários históricos da Brasil Paralelo Paulo Pesut Paulo Pesut estou dizendo que eu estou dizendo que eu estou dizendo muito que a política é a maior maior estou dizendo o seguinte os principais projetos sobre o sete de setembro elaborados por um público de universidades paulistas se vale do mesmo autor que ela aborda os conteúdos históricos especulados pela Brasileira Pararela. Como a gente pensa isso? Isso é uma questão. Então já é informação. Mas aí agora eu vou criticar um negocinho que eu não disse aqui no Rio, tá? Que vocês vão cometer essa deselegança. Tá certo? Olha que eu vou, né? A impressão. Tem uma... A competência, ele soltou uma edital chamada 24 de 2021 para divulgar o apoio aos projetos de Centenário da Independência. Uma edital massa, de 5 anos. No... Entre os objetivos de edital, nós temos o seguinte... Um título, né? O livro. É um livro que tem o título. De Centenário da Independência do Brasil e Centenário da Semana de Artes Notícias. É claro. Entre os objetivos do edital Capatero, temos o seguinte. Estou citando. Ele citar a figura ímã que foi no período do ano, sem o qual... Estou citando. Seria impossível o processo... O próprio processo de independência da forma particular com que foi realizado. Fecho aspas. Dois. Entre os projetos de Centenário, são alguns. Massa. Eu vou destacar. Um estou tendo crítica. E eu vou falar por quê, tá? Um. O panorama do Brasil nos anos pós-independência. Quais são as datas? 23 e 24. 1823 e 1824. No momento em que o Brasil nada dizia que ele já estava independente. Então, qual é pós-independente? Fecho aspas. Dois. A independência do Brasil e a capitalidade nacional do Rio de Janeiro. Com todo respeito, vocês cariocas é o Rio de Janeiro, né? Naquele momento, era a capital do Pêndulo. Isso não significa que a capitalidade era nacional. É uma questão conceitual. Três. A cruz, a espada e os trajetos da identidade nacional no fundo do Rio de Janeiro. Então, os trajetos da identidade nacional a partir do 7º de setembro do Rio de Janeiro. O que significa o Rio de Janeiro, né? Remete a ideia de um eixo e uma rede para onde são remetidos e partem e repartem para retorno. São caminhos e circuitos para se chegar à independência do Brasil. Bom, encerrando. Como enfrentar tudo isso? Na verdade, o que significa tudo isso? Significa a subestimização da história e a nacionalização do seu uso. Como devemos enfrentar tudo isso, né? Se parte da historiografia brasileira e dos alunos e nós, professores e professoras de graduação e orientadores de pós-graduação, reiteramos aquilo que o bolsonarismo também reitera. O 7º de setembro como marcador e a localidade de São Paulo como a espacialidade de um evento dotado de transformação. Não estou dizendo, não estou estabelecendo relação de equivalência. Da qualidade com que nós trabalhamos isso, ou da qualidade com que são trabalhados isso dentro das universidades, que já estava de alto, e como o bolsonarismo em paz se apropria dos 7º de setembro. O que eu estou querendo chamar de visão é que a subestimização da história também é um recorte de um projeto político do revolucionismo histórico, do Brasil Paralelo em particular, e do negacionismo histórico do bolsonarismo de maneira geral, ambos apagando as lutas pela independência política nas várias províncias do Brasil, especialmente no Norte e no Nordeste, apagando também, silenciando, o protagonismo das populações negras, indígenas, de milhares de mulheres imóveis no fronte do batalho, ou que se encajaram direta ou indiretamente nas lutas pela independência por meio da imprensa local. Algumas questões para a gente tem que pensar como possibilidades de enfrentamento nesse nível de negacionismo que é a produção. Eles não estão brincando sobre isso. Primeiro, a descentralização da produção, da circulação e do consumo dos livros didáticos, da produção estrutural de mistérios do mundo, de outros localidades, isso é fundamental para uma maior diversidade regional na escrita do conteúdo dos livros didáticos. Os acontecimentos históricos ocorridos nas localidades do país são muito significados quando vistos sob a lógica da particularidade do todo o caminho. Ao invés disso, defende-se aqui, defendo aqui, que o papel desses estudos é complexificar os contextos mais amplos dos quais foram parte, já que a nossa historiografia consagrou grandes modelos explicativos que, em geral, não encontram respaldo no passado das chamadas zonas periféricas. Ou seja, o desafio é desfazer a seleção e hierarquização dos eventos já consagrados em nossas obras gerais e nas chamadas histórias regionais nativistas. É parar de achar, é parar de analisá-las como acontecimentos menores ou como produção de redonda. Depois, explicitar em nome do que se afirma e em nome do que se nega, por exemplo, superfaturamento dos produtos para o Brasil paralelo, ele tem patrocínio, ele tem financiamento público. O Estado bolsonarista se viabiliza, é viabilizado por um. Milhões para milhões de espectadores, na falta de palavra melhor, por meio dos seus vídeos. E que acabam usando, ou parte da historiografia brasileira acaba usando a mesma cadência de conteúdo que esses caras estão usando. A gente precisa combater, a gente precisa se nascarar, nós precisamos acusá-los de negacionistas, eles são negacionistas. E não podemos mais continuar hierarquizando. A gente não pode mais continuar apagando as imaginas, eu vou encerrar com isso. Como atividade social, a história é uma atividade social, é feita por nós, por mim, por cada um de vocês, por uma causa. Devemos defender a história em particular e a ciência de maneira geral, sem essencializá-las com argumentos de autoridade, deslocados das emergências crônicas de uma sociedade desigual e assimétrica, fruto da herança do extremismo, do tipo, trago verdades. Vai estudar história. O problema do negacionista não é porque ele não sabe história. Não é porque ele não estudou história. Ao contrário, ele estudou bastante, porque ele esvazia o eixo de significação do conteúdo. Ele apaga a Revolução Pedro Rucano em 1817 porque ela tensionou o 7 de setembro. Porque ela apaga a confederação do Eduardo 24 porque ele vai mostrar que a confederação formulou um projeto lindo de república e que foi derrotado, violentamente derrotado. Eles apagam, e não só o Brasil Paralelo, como parte da historiografia brasileira, todas essas lutas, porque o projeto financeiro é um projeto que lhes coloca em situação de privilégio em vários níveis, econômico, político, cultural, histórico, historiográfico. Até hoje, dizendo como e o que, a gente, desculpa, o que e como, a gente deve dizer para pensar a independência do Brasil, ao 7 de setembro. Como se isso fosse, como se houvesse domínio sobre um fato histórico. A última. A última. A última. A última. A última. Precisamos, por fim, produzir saberes situados, saberes localizados, saberes plurais. Isso significa ressaltar, como eu disse, que o 7 de setembro de 1822 é o marco do primeiro grande acordo nacional. Com escravistas, com a justiça, com parte dos portugueses que aqui estavam, com tudo. Significa também colocar o 7 de setembro no seu devido lugar na história brasileira. Aquilo é uma derrota. O 7 de setembro no Brasil não pode nos representar como um marco de independência. A independência do Brasil, ela está na luta de milhares de indígenas, de negros e de mulheres que lutaram em outras localidades, em outras espacialidades, por outros projetos de Brasil. Por projetos republicanos. Por projetos que ainda tivessem contrações, como por exemplo, todos eles preservavam a manutenção do escravismo. Mas eram projetos que intencionavam o escravismo. Que pelo menos colocavam, transformavam o escravismo como um problema. E não como uma solução do Estado que sai do 24. É um Estado escravista. É um Estado que operou na ilegalidade. É um Estado contrabandista. É um Estado que opera no contrabando de 1851 a 1850. É disso que a gente está falando. Apagar essas lutas é afirmar esse Estado. Apagar e silenciar e negar essas lutas é fortalecer o bolsonarismo. Razão pela qual eu sugeri no começo da minha apresentação que devemos entender o bolsonarismo não na sua resiliente base de apoio, mas nas práticas que acabam do nosso lado e do nosso campo que acabam fortalecendo, esse Senhor que está e que, oxalá, não será reeleito no próximo dia 30 de outubro de 2022. Salve, salve, salve. Muito obrigada e desculpa pelo abuso. Aplausos Boa noite, Patrícia. Boa noite. 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 Como você vê Os programas de pós-graduação Como o nosso Em que recebemos Meixamos e doutoramos Vindos de outros estados Essa conjugação De saberes De culturas De visões De problemas Inclusive, acho que você ficaria muito satisfaz Se você tivesse passado a semana Conosco e tivesse assistido Dos trabalhos que foram apresentados Então, a minha pergunta é essa Uma perguntinha pequena Você já fez uma apresentação como essa em São Paulo? Já Obrigada Patrícia, parabéns Pela sua fala Muito instigante Eu sou Maria Aparecida Estou na coordenação E assim, eu vou fazer a pergunta bem objetiva Porque tenho trabalhado com questões de ensino de história E fui muito provocada Quando você fala das questões do livro de taxa Inclusive, Sérgio Cassiano Foi minha amiga de doutorado Na Rússia de São Paulo Foi minha santa do Cadu e Monacata Então, a minha pergunta é A seleção do que deve ser ensinado E por quê? E por quê? Também é histórica Então, lembremos lá da provocação Da coleção brasileira e do que é história Que história ou história deve ser ensinada E para quais públicos? Já que você mencionou a questão dos saberes plurais E lembremos da nossa frustrante discussão da BNCC Então, se você já se deparou e está pensando nessas questões Porque é um trauma para a comunidade de historiadores A discussão da BNCC Porque houve uma tentativa de repensar aqui Na questão dos conteúdos históricos Então, como historiadores e professores Precisamos pensar, construir consensos Do que deve ser ensinado Para as nossas crianças, adolescentes e jovens Em educação básica Tá bom? Essa é a minha pergunta Tá bom? E muito obrigada Já vou atratar aqui a palavra A palavra do nosso colega de Gelsson Aqui no departamento do programa Obrigado, senhor Bom, está aqui a gente para a sua disposição Para a sua disposição Para a minha opinião Eu sou o professor Alentino Professor do Programa de Fórum de História Social E de Interessências Humanas Bom, a primeira coisa Eu acho que em meio de subestinação Eu lembro do tempo Quando eu pesquisava Na leção do trabalho de Gelsson Que a gente falava sobre a questão Que vai para o Fluminense E os colegas lá falam Da modernidade, da racionalidade Do oeste paulista E aí, desde então Eu quando tinha a oportunidade Eu chamava aquilo de paulistocentrismo Uma vez eu lembro Que o Peter Eisenberg não gostou muito Mas A Racional da Pente mostrou Que evidentemente As caras do Espírito estão presentes aqui Mas eu queria A linda brincadeira Fazer a colocação Porque há um elemento E você lembra o PNF O PNF Que começa aqui na CIDF E essa concentração de editoras No Rio de Janeiro E em São Paulo E principalmente em São Paulo Foi passando de diferentes governos Então, todos os governos Passaram por esse processo De concentração de um poder editorial De uma agoneração editorial Que foi cada vez mais gerando uma concentração De uma concentração empresarial importante Internacionalização desse capital também Que eu acho que esse é outro elemento Então a financiarização desse capital E aí eu acho que Esse processo Eu sei que você De repente Pela festa Mas eu queria que você pudesse Falar um pouco mais Que é mais do que exatamente A questão Subdestinação Tem uma concentração De capital Um capital imperialismo Ou uma capital financeira Que está ocorrendo no Brasil Nesse Em vários processos Na verdade Em vários mercados Mas notadamente No caso No mercado editorial De dados E aí Essa é a concentração E assim Uma outra questão Você falou sobre o negacionismo Primeiro Que é negacionismo sim Mas correu lá A boca pequena Alguns alunos comentaram Uma questão mais fascista E é fascista Porque nem todo negacionista Pode não ser Quanto ser fascista Mas o que nós estamos vivendo É um processo no Brasil Hoje É um processo de fascistização E eu devo muito E eu enfim Envolvou a passatura Já foi Já foi falta de aviso Sabe o que é O que é o negócio Eu avisei Tá lá Mas qual é a questão Que eu queria te propor Para poder repetir Como é que a gente sai disso Não Não estou falando Do ponto de vista Apenas do bota de 80 Não Porque é um elemento Anterior E você mesmo Aponta isso Quando você vê que Há uma questão Que é formulada Por historiadores Que negam A própria história Ou relativismo Aí acontece a questão Para a Sônia Hortem De um relativismo exacerbado Para mim Uma influência Que foi debaixo Da visão pós-moderna Que é que vale narrativas Eu fiz há pouco tempo agora Um videozinho Que tem muito a ver Com o que você colocou Foi despretencioso Era sobre a independência Voltando sobretudo Para o público De escolas Da Ilha Grande Da Costa Verde Do Rio de Janeiro Eu estava em casa De algumas coisas Que eu estava falando De grandes escolas Que incomodou É uma região Ainda extremamente Bolsonarista Uma situação Muito, muito complicada E a gente trabalhou É um cheque Que tem a ver Com a formação De conteúdo histórico E também De concentração E a gente foi trabalhar Isso Exatamente mostrando Que o processo 17 de setembro Você já pensava Era algo dado Você já tinha lúdos Que vinha no século XVIII Que você tem Revolução de 1917 17, 1824 E seguir além Com as revoluções Normalmente conhecidas Como as revoltas Do período regencial Analisando o processo E aí Como a gente faz Para furar esse bloqueio Hoje Que tem a ver Também com a questão De opção política Que vem acumulando Ao longo de governos Governos que passaram Pelo FHC Pelo governo de cientistas Mas que agora A gente consegue ver O estrago maior Mas isso Junto Pé Com universidades Empresa Mercado Editorial E ainda A mídia E é uma mídia Que a gente não tem controle Porque são aquelas Que seguem dentro Da internet De forma mais profunda Obrigada Eu vou Posso responder Eu vou São várias coisas Eu acho que Eu vou responder Com uma provocação Que não giro Prova a gente Eu acho que Uma das primeiras Que a gente conversa Com uma delícia Não considerar O renacionismo Como o culto Do pós-modernismo Seja lá O que se interessa O pós-modernismo Porque não é isso O que se chama De pós-modernismo Na história É a luta Das mulheres Com direitos É a luta De racista Eu sou filiada A partir Eu sou Executiva Da mutação Do seu Adano Eu canso De ver Essa esquerda Dinossáulica Com a gente Eu não sei A gente Com a esquerda Dinossáulica Chamando A minha luta Feminista É de me Eu levanto Eu sou uma mulher É delicada E impaciente Que ele vai Sabe disso Que não é mentira Eu não Sendo isso Que coisa Isso não é Pós-modernismo De luta Eu tenho Dedos Eu tenho Sequelas físicas De agressões físicas Eu tenho Todas as minhas Amigas Dentro da universidade Passam por assédios Morais Moral E sexual Isso não é Medivir Isso é luta E eu quero viver Nessa história A minha luta Quer se ver Nessa história Essa história Não fala de mulher Eu quero ver Um podcast Que eu como pensou É do Brasil Da invasão portuguesa Até o golpe De uma Só com mulher Não sinto um homem Nenhum Até que eu vou Nossa Você está achando O mundo radical O mundo radical Vocês falaram Sozinhos De séculos E quem fala Sozinhos Não tem razão Quem fala Sozinhos Tem razão Não tem pensão A medo Nesse discurso Isso não é Pós-modernismo Nem a maneira De se enxergar De se ler Eu posso Se perdi Um globo No ano passado O jornal globo Aliás Tem um artigo O governo A polêmica São Paulo Hoje Sobre isso Como eu falei Quem quiser Está lá Na premissa Sem detalhes Eu adoro Escrever sobre isso Eu participei Do jornal No mar O dossiê Sobre negacionismo No jornal globo E o inspo Está aqui E se nega Porque você tem A relativização Da história Porque a classe Deixou de ser Gente Que classe é essa Que não dava conta Na totalidade Da população Porque no Brasil Essa classe é negra Feminina Mãe solteira Fundida Com quatro Cinco filhos E que quando ela Abre o livro de idade Quando ela vai Sobre a novembro Ela não tem que Está lá Quando ela está Ela está Estralizada É isso Quando eu tive Os saberes Localizados Saberes situados Eu estou falando Disso também Eu estou falando Disso Se a gente pegar Quem escreve O livro de história Paralelo Essa concentração Que é Subestina Porque ela também Igual no Rio de Janeiro Não é só Paulista Ela também Que eu mostrei A gente tem aqui Projetos Que o de centenário De setembro Que estão pensando A capitalidade Que o edital Da papete Ele liga Os sete Eu se fosse Caralca Fazer uma revolução Porque só assim O edital Da papete Liga o sete De setembro A semana De arte moderna Pelo amor de Deus É certo Se a gente Entende A semana De semana Artes Modernas Modernas Os mundurais Eu também Eu também Faço muita coisa Na minha vida Mas por uma vez Que eu estou envelheada A gente elaborou A perito As cientes Poder Vindades Poder Vindades E também É uns ao outro Estava em São Paulo Três dias Que ia lá Falar Não sei o que Marcos de Atrague Chamava o José Luiz O rei Com o Pino Jorge Amado De búfalos Por búfalos Poder Por quê? Porque eles tinham Uma forte Na obra dele Eles tinham Uma forte Com a sociedade Claro Mas sei lá No meio Do ano Para você ver Você nunca Tem que ver Com a sociedade E tem Dito Então O que eu quero Chamar a atenção De uma coisa Eu em 2018 Eu fui para Bolívia Na época Para ajudar Para ajudar Isso aí A última turma Ele estava fazendo A campanha Com ele Morais E eu fui Para lá E com quem Até em Foram dois dias E com dois dias Mas ele foi em 2018 Um golpe Eu queria missão Do erro Um golpe Eu quero falar Um caminho possível A partir Desses períodos Durante o período Eu tinha que escrever Umas coisas Sobre a bolívia E eu sempre li A Bélica Latina Quando eu estou Muito cansada Eu vou ler As coisinhas A revolução Mexicana Mas foi bom A Bélica Latina Nossa Eu vou ler Especial Você está chorando Eu fiz o livro A Bélica Latina Mas eu fui pesquisar No Minha olho Eu tinha lido O que me chamou Muita curiosidade Para a gente Trabalhar No O livro Que foi O ministério De economia Uma das coisas Que eu faço Ele assume E ele passa Mas lá Ele vai cargar O livro Então ele Vai com aprendicídios As pessoas Acham que aprendicídios É como se fosse Escolhar E guardar a blusa Que vai usar O de serínio Vai com aprendicídio Que está ótimo A população Volta a conta Porque a gente Vai cansada Cansada E aí Fude lá Eu vou A saudora A mãe Aí eu fui pesquisar No ministério Tem isso O primeiro ato De erro Aliás Repara O primeiro ato De erro Foi a criação De um ministério decolonial Já conta o que quer Primeiro ato Do atual Quando ele sobe a banda Depois de falar Aquelas torturas Tudo Começar a espalhar Coisa orgulhosa Ele vai mexer no livro de idade Porque ele sabe A gente Ele sabe o que fazer Mas não tem nenhum Ele é uma espalha O que é isso? Tem que ter a cabeça Para a minha espalha Não fica com ânimo Não sei nada Não Tem que fazer Quando o erro Cria o ministério decolonial O que ele faz? Ele altera a base nacional Curricular Qual é o projeto do erro? Fundar um estado Plurinacional A bolívia hoje É um estado Plurinacional Simão o Chile Deitou na Constituição Só que o bolívia Não é tão inteligente Quanto o erro O erro Demorou dez anos Para convencer A corporação De que havia A escala Plurinacional Como que ele convence isso? Ensinando sobre as nações Podivianas E qual foi o caminho Mais eficaz disso? O livro de idade Ele altera a substância O mais Mas é espalhinho Não é não Não é não Chamou um monte De indígenas Para escrever Sobre a história De suas nações Em uma década Todas as crianças E adultos Da Bolívia Sabiam Ele aprovou Na Constituição Assim ó Como se fosse um suspiro Do estado Plurinacional Aquela coisa linda Aquela bandeira Do Ibar Mas tomou golpe Quando a eleição Que ele concorre Que ele mobilizou A Suprema Corte Para poder concorrer Na quarta ou quinta Nem tem demais Tinha um negacionista Chinês É um coisa louco Porque os negacionistas São igreja São negacionistas Chinês Fascistão Quantos conceitos Ter na relação Para a outra Três por cento Nem posso Nem fazer Aquilo não é problema O problema Está bem pronto A banda Mas Os caras devem ser organizados Não tem dinheiro Começaram a pegar Lá tem uma É como se fosse Um Governador É uma Representatividade É uma representante Da comunidade Importante A classe dominante Corteabamba Começou a A levantar As corrupções Desses caras Esqueci o nome Não é bom Mas eu vou ler Bom Comece com a população Para os caras Dão golpe E vai Para a biblioteca Não criou Porque na casa Línea Línea Para mim Os maiores São territórios Do médico Latina Hoje Embaram Quarto Quarto De 40 Meninos Sabe Que isso Mães A população Foi invadida Para tentar Saia do tapa Ele mora Vocês viram Os compensadores Pronto Eu quero Estivar A população Não saiu Das coisas Não saiu Da coisa Porque Sabiam Que eles Aprenderam A democracia É um cadargo Ninguém vai saber Se eu falassei Para o meu filho Desculpa Que você estava Diretinha Ele quer democracia Ele quer democracia Ele quer democracia Ele já acompanha Ele já sabe De 4 a 7 anos Mas se eu quero Uma criança Dessa Não quer democracia O que é República Está dada A gente acha Que está dada Não está Nem para tudo Está dada Entendeu A população Não sai Das ruas E ele Detoma Num contra Mó O fim Do maradão Uma outra coisa Uma outra coisa E quando ele Saiu Da bolívia Eu lembro De uma pátria Especial Covarde Ela vai ter enfrentado Porque eu Mato Fascista Na unha Está aí 4 anos Não tem ninguém Matado Fascista Na vida Qualquer Que tivesse Matado Isso O que é Isso O que é Isso O que é Isso Da hora Não vão morrer Quem vai Para a rua São as mulheres Não é Não Não Estamos Intentando A gente O prende Mesmo Fazendo um monte Por outro Acho Que esse é o caminho O livro didático Contar o livro O livro didático É mais importante Para a gente Imagina Durante décadas Nesse país A turma Que deseja O livro didático É considerar Dada E que tem O livro Tá As pessoas Nunca Levaram A sério Contou Conselhado Mas o seguinte Dentro de uma Miraquia De temas Né De pesquisa Quem trabalha Com o ensino De história Está sempre apartado Da Da justiça Só Que razão Por causa De as obras O negação Que complicou Todo mundo A olhar Com muita Atenção Para o ensino Então a gente Tem que mudar A gente Tem que mudar A gente Não pode Continuar Reproduzindo Esses marcadores Que nos oprimem A gente Não pode continuar Elaborando Uma história Subtestinizada Não dá As pessoas Querem se reconhecer Eu tenho Eu trabalho Na Bahia Os baianos Usam O livro didático Produzido Por Paulista Não tem O 2 de julho E o 2 de julho Na Bahia É um negócio Certo Não dá O livro didático Gente Isso é uma cinte É preciso E é centralizar Sim É preciso Parar Barrar Esses Concomerados É preciso Houve limitações O plano nacional Do livro didático Durante os governos Petistas Não pode ser comparado Evidentemente Com o plano nacional Do livro didático No momento De subversão O número De alunos Aprendidos E de alunas É uma coisa Esquantosa Há uma Um fortalecimento E uma Uma nacionalização Do consumo Mas não Uma descentralização Para a produção É preciso Descentralizar Eu acho Que é o carinha Eu estou com muita vontade Eu espero poder Contribuir com isso Porque há uma vontade Do atual Candidato De mudar Completamente O que tem sido Feito No livro didático O que tem sido Reparem Que nos últimos Tempos Da campanha dele Ele tem usado O verbo Negacionismo Reparem Já tem sido Recentemente E aí Há uma 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 Um reconhecimento Do negacionismo Como objeto De história Ou que A colega Nossos Que não reconheciam O negacionismo Como objeto De história Inclusive Olha que loucura Bom Eu não sei Bom O que eu acho Dos programas De pós-graduação Com o Aulége Eu acho maravilhoso O Aulége É o sonho De consumo De qualquer Um profissional O que você acha Com relação A essa Finda Eu acho ótimo Eu acho que também Pessoas aqui Podem Imagina Fazer pós-graduação Na presidência federal Do Cariri No centro Dos autos estudos Do Cariri Uma coisa maravilhosa É sofisticada Aquilo que o ministro Voltou ao governo Queria transformar Só em Como é que chama Eles acham Que o Nordeste E o Norte São pessoas Que só servem Para trabalhar Na grande labora Aquela coisa No sentido Da colonização Então não pode ter Uma faculdade De filosofia No Cariri Eu acho Que a vida De pessoas Para cá É ótimo Mas ainda O caminho contrário Também seria interessante A gente tem muito a aprender Há uma epistemologia Não só Feminista E Negra Antifascista Mas há uma Epistemologia Localizada Há muitos saberes Nessas regiões E a gente precisa Trazer Para cidadãos Não criar O pensamento Sobre eles Olha gente Eu gostaria De ficar me conversando Com vocês Graças à noite Mas eu tenho De mim Eu super agradeço Peço desculpas Se eu me alonguei Demais Na apresentação Mas para deixar O meu argumento Eu acho que demoraria Mesmo E me coloco À disposição Quero parabenizá-las E parabenizá-las Pela modificação As complicações Que eu estava Vendo agora Muito bonito Ver alguns De vocês E algumas Produzindo E Deixar um beijo Um abraço Para os colegas Queridos Tiga Já São Paulo Já Todo mundo Dizer que Sempre é uma honra E Vida honra E o programa De vocês Possamos cada vez mais Problematizar Esses conteúdos E Construir Conteúdos Históricos De fato Demorais De fato Muito obrigada Aplausos 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 Aplausos